Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comi tudo jóia, graças a Deus. Eu sou Yolanda Ferreira e este é o nosso canal Siga Esse Cheiro. E eu espero que você siga sim, porque aqui tem cheiro para todos os gostos, todas as idades, enfim. Fique conosco, se não é inscrito se inscreva, se você já é, muito obrigada, continue aqui. E não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, porque isso é muito importante para nós, né? Eu quero dizer para você que você é muito, mas muito bem-vindo aqui, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos, viu? Para que o nosso canal possa crescer. Hoje é dia de Her Secret Temptation, Her Secret Temptation de Antônio Bandeira. Gente, eu pensava que era um coração esse frasco, mas não é não. É uma maçãzinha, ele tem um recorte aqui embaixo que remete a maçã e ele é redondinho atrás. Gente, e que delícia que é esse perfume. Vamos para as notas, então? Eu fiz minha colinha, porque eu não decoro nada, né, gente? Her Secret Temptation de Antônio Bandeira. É um âmbar floral feminino que foi lançado em 2017. Suas notas de toco são pimenta rosa e nérole. No coração, rosa, íris e jasmin. E no fundo, patchouli, âmbar e almiscar. A saída, gente, desse perfume é uma saída nobre. É, pimenta rosa, ela no início já dá um show, mas chega arrasando mesmo é o coração, né? O coração chega arrasando a rosa quase reina absoluta, não reina absoluta por conta do jasmin, porque é uma nota maravilhosa, mas não brilham, não. Aqui eles são parceiros e um completa o outro. Estão ali pau a pau. O íris, gente, ele também é um protagonista aqui do perfume, né? Essa nota, ela deixa o perfume um pouco atalcado. Mas, Yolanda, ele é aquele atalcado, enjoativo, com cheiro de coisa velha? Não, gente. É um atalcado leve, que dá, assim, aquela sensação de pessoa limpa, de banho tomado. Sabe aquela sensação que você quer abraçar? É essa sensação que a íris deixa nesse perfume aqui. Vamos lá, sensação de pessoa limpa. O que fecha tudo isso é o meu amado e delicioso jasmin. Eu posso chamar de coração valente, porque, olha, gente, é rosa, íris e jasmin é uma potência. Um coração muito potente. Agora, vamos pro fundo. O fundo, gente, já é aquele mentolado fresquinho do patchouli. Eu sinto o patchouli, o mentolado, que ele é um herbal. Aí, sinto ele um terroso, mas nada de muito úmido. Eu sinto aquela sensação de estar num sítio, numa fazenda. E também tem a sensação amadeirada. Aí, junta, gente, com a sensualidade do almíscar e também aquele aquecimento do âmbar. Porque o âmbar é uma resina meio que quente, meio que doce. O âmbar, ele dá uma personalidade forte ao perfume. É por isso que eu falo que o fundo do perfume é ele que sustenta muito toda a fórmula ali. Por exemplo, tem perfumes que quando eu sinto a saída dele, já lá no fundinho, assim, no biolinho da saída, eu já sinto a madeirinha que tá lá no final. O cedro, por exemplo, eu sinto isso. O sândalo, por exemplo, eu sinto isso. Agora, as madeiras mais leves, mais cremosas, não dá. Mas o fundo, ele fica ali, ó, o tempo todo, né? Tá ali junto com a saída, tá junto também com o coração. E é ele que permanece até o final. Quando você aplica o perfume, a saída, você sente, ela tá úmida aqui no seu braço? Você sente. Porque a saída, ela sempre é um pouco mais cítrica, porque ela evapora rápido. Nunca compre um perfume pela saída. Compre sempre pelo coração ou pelo fundo. Porque é o que vai permanecer na sua pele. Se você gosta da saída e não gosta do coração, não gostar do coração nem o fundo, Então, você vai enjoar do perfume. Porque é o que vai permanecer no seu corpo, na sua pele. É o coração e o fundo. Esse perfume, ele fixa bem, ele exala bem. Ele não é uma bomba, mas ele é um bom perfume. Você pode usar ele tanto no calor quanto no frio. No calor, não exagere nas borrifadas. Desaplique, vê se tá bem, se tá confortável. Agora, no inverno, você pode abusar. Aí, você vai me dizer, Holanda, eu não conheço esse perfume. Com qual ele se parece? Você gosta de perfume doce, de floral doce? Se você gosta de perfume floral doce, você vai gostar desse aqui. Ele não é tão doce assim. Mas é um perfume doce. É um perfume doce, é um perfume romântico. Ele é um perfume apaixonante, vamos dizer assim. Com cara de perfume jovial. É um perfume... Não que ele seja modinha, mas ele é um perfume bem do momento. E ele se parece, gente, com esse daqui. Esse daqui é o meu La Vie é Belle. É o tradicional, tá? Esse perfume eu me apaixonei. Uma enfermeira tava usando esse perfume no hospital, quando meu esposo tava internado. E eu não me contigo. Eu falei, que perfume você tá usando, minha filha? Ela falou, é o La Vie é Belle. Eu falei, gente, eu não conheço. Ela disse, é da Lancome. Aí, eu falei, ah, tá explicado. Um perfume maravilhoso. Né, a Lancome, eu tenho um poema, que é da Lancome também. Maravilhoso. Essa casa é potência. Então, esse perfume aqui, ele lembra o La Vie é Belle, tá? Mas lembra bastante. Ele lembra o ponto de quase confundir um com o outro. Porém, é claro que esse daqui, né, gente? É o Lancome, a fixação é muito maior. Inclusive, o preço também é muito maior. E ele lembra também esse daqui, ó. Que é o La Petit Fleur Blanche da Paris Elysees. Por quê? Porque esse daqui, o La Petit Fleur Blanche da Paris Elysees, ele lembra também o La Vie é Belle. Porém, eu acho ele mais especiado. Ele tem uma especiaria aqui, que eu não sinto no La Vie, não sei se é canela. Ele tem um toquezinho a mais. Eu amo esse perfume. Eu usei bem mais ele antes de comprar o La Vie. Eu até relutei em comprar o La Vie. Porque eu achava assim, se eu tenho esse, eu não preciso do La Vie. Comprei o La Vie, mas por conta de resenha. E pra ter um perfume que tava, né, dando show por aí afora. Então, ele parece com esse, né, La Petit Fleur Blanche. Parece também com La Vie é Belle. E é um excelente perfume. A Casa Antônio Bandeiras é uma casa barata. Fácil de encontrar. Esse eu comprei numa farmácia. Foi baratinho. Esse daqui eu acho que é, ou é 50 ou é 75. Não tô vendo aqui, não. Porque é difícil de eu ler aqui. 50 ml. 50 ml. Eu acho que não chegou a ser 100 reais, tá? Você acha na Renner, na Riachor, você acha no Tukutekano. É fácil de encontrar. Então, o queridinho de hoje foi o Her Secret Temptation da Casa Antônio Bandeiras. E vamos nos perfumar. Por quê? Porque é delicioso se perfumar. A vida é maravilhosa, apesar dos pesares. E estamos aqui pra viver. Viver hoje é uma aventura. E quem é que não gosta, né, gente? É uma aventura. Vamos fazer uma piada no final pra ver se a coisa fica melhor. Mas vai ficar assim. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser.